Salvei! Eu sou o Thiago, artista visual e músico, trabalho com ilustrações, colagens, prints, adesivos e como artista autônomo vocês sabem que eu não tenho uma renda fixa mensal. A ideia com a campanha é exatamente essa, que você contribua com 2 reais ou mais, se você puder, pra que eu consiga ter uma renda fixa e assim fique mais tranquilo com as minhas contas. Se você puder apoiar, eu vou ser muito grato, demorou? A arte agradece, 2 reais para salvar a minha arte.